Encontrando o equilíbrio espiritual. Mantenha sua aura o mais brilhante possível. A luz que envolve seu corpo físico e que proporciona equilíbrio é conhecida como aura. Seu corpo está cercado pela energia de cores diferentes. Essas cores tendem a mudar de acordo com o seu humor atual. Principalmente as cores de sua aura, devem ser claras e brilhantes. Suponha que quando você está com raiva, ou com dor, suas cores parecem escuras. Sua aura permanecerá lamacenta, até que você destrua toda a negatividade. É muito necessário manter suas cores brilhantes e claras. Devemos escolher uma cor, e tentar nos concentrarmos nela o resto do dia, para equilibrar o chakra que a cor representa. A cor do seu vestido, a comida que você escolher lhe darão dicas de qual chakra precisa de mais atenção. Tenha muito cuidado com essas cores, pois são sinais de alerta. Tenha sempre em mente, que você deve ser positivo, não importa o que venha antes de você. Fazer meditação ajuda muito a se concentrar em seu chakra. Para começar o dia, pegue um chakra e concentre-se nele. Pergunte a si mesmo qual cor precisa de atenção especial, e como o chakra estará em perfeito equilíbrio. Tente preencher seu chakra com cores brilhantes. Libere a energia negra no universo. Siga este processo enquanto faz meditação. Em alguns casos, da primeira vez, você não consegue, mas se continuar fazendo mesmo, o resultado certamente aparecerá. Se você fica com medo de, porque não está dando certo e deixa no caminho, então você está fazendo errado. Lembre-se sempre de que você está fazendo isso de forma a remover gradualmente toda a negatividade de seu corpo. Se o chakra extra não for necessário, tente se concentrar mais em seu chakra básico, e, quando descobrir que seu chakra básico está em um estado de equilíbrio absoluto, comece a mover-se lentamente para o próximo chakra. Desta forma, você será capaz de equilibrar todos os seus chakras. Gratidão. Namastê. Música 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 Música